Música 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 Agora nós vamos, a mal de nosso Deus, nós vamos começar de guarda-sinho. Ele merece, pelo menos uma porta sua, merece, vamos lá, vamos lá, vamos lá, abro os braços, saúde, atenção, atenção, um, dois, três, cinco, 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 seis, 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 seis. Mas nós queremos mais, a duas formas de nossa vida, seis, 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 seis. Atenção, 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 atenção Três novinhas Música O que aconteceu? Eu não me contei oores e disse nós estamos direto com muita esforça o nosso Deus e no final, você não vai cair pra Ele, vai pular, vai gritar Amém? Abrindo os olhos Ambiente奏 Hoje é todo que estava acontecendo vai direto, vai direto OÔÔÔÔÔ Música Música